Nas próximas reuniões. Valeu, Alan. Muito obrigado, meu amigo. Seguimos juntos aqui no novo dia da CNN Brasil. Tá, perdão. É, força do hábito da Jovem Pan. O impasse entre os progressistas e o governo federal continua mesmo depois da ida de André Fufuca para o Ministério do Esporte. O presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira,